Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Estou certa de que as famílias ficarão felizes por saber que os reclusos deixaram de estar naquele estabelecimento prisional, mesmo que tenham que fazer o sacrifício, continuam na área metropolitana de Lisboa, aliás, agora com passos de transportes públicos muito mais acessíveis e, portanto, não tenho dúvida que isso facilita a reinserção, e isso facilita a reinserção, ou continuarem perto das suas famílias. Relativamente à questão, no fundo, dos investimentos nas diversas áreas da justiça, as subidas que há são de facto, e ainda bem, porque havia aqui uma necessidade de fazer uma mudança no que diz respeito aos investimentos na área de investigação criminal e dos serviços prisionais. Apesar de tudo, as outras áreas também têm aumento, não é um aumento assim tão expressivo, como disse, mas foram de facto décadas de atraso no reforço dos investimentos nestas áreas e era preciso de facto reforçá-las de forma muito expressiva. Acresce que estes investimentos nos tribunais e nos registros notariados, muitos deles são investimentos que são feitos transversalmente porque são investimentos do PRR e, portanto, designadamente na modernização tecnológica e, portanto, daí também essa razão. Queria também dizer-lhe que, relativamente à situação das pendências nos tribunais judiciais, que eu gostava também de sublinhar sempre porque acho que devemos ter aqui uma postura também justa para a justiça, isto é, na primeira instância, 2001, que são os últimos dados consolidados, que temos o número mais baixo em 29 anos de pendências nos tribunais judiciais e isto é de facto significativo. Portanto, significa que estamos a melhorar continuamente. Em junho de 2022 mantém-se esta tendência. Aliás, vem a descer de há nove anos a esta parte. Relativamente às ações executivas cíveis, as pendências são também as mais baixas desde há 23 anos, isto já com dados do segundo semestre também de 2022, que também descem nos tribunais superiores. E até na jurisdição administrativa e fiscal, se falarmos da primeira instância, para sermos objetivos, até na jurisdição administrativa e fiscal, de facto nós temos assistido aqui a um decréscimo das pendências, decréscimo este de 22,3% nas pendências da primeira instância. Portanto, isto significa que a justiça está a andar, a justiça está a progredir favoravelmente relativamente à melhoria dos indicadores. Nós temos, de facto, nos projetos PRR, uma das medidas diz exatamente respeito à melhoria destes indicadores para que se possam combatar deficiências como essa que apontou. Muito obrigada.